Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker, bem-vindos a este programa que acontece agora pós Copa do Mundo e um pouco antes do Natal, então vamos lá fazer este programa aí que eu não vou chamar de mal a pior porque a gente está na esperança do Natal, então é o clima natalino. Bom, acabou a Copa, no último programa que foi uma live que eu fiz aí com o Fábio Cardoso, uma live que eu gostei bastante de ter feito, em especial por conta do convidado, então novamente Fábio, se você estiver assistindo aqui o Bunker, agradeço imensamente, a gente falou na live que provavelmente a Argentina seria a campeã dessa Copa e infelizmente estávamos certos, esses boludos ganharam a Copa, lamentável, uma tristeza e se você vier com esse papo, ah porque o Messi é justo, justiça cósmica, ah fuck off, vai engolir uma bola de argentino aí, me deixa em paz, vai, pelo amor de Deus, enfim, é, tomara que fiquem mais 40 anos sem ganhar uma Copa, vou morrer sem ver essa merda dessa Argentina ganhar outra Copa, se Deus quiser, enfim, sem mais delongas, como eu tinha feito a live com o Fábio, eu não tinha respondido ao pessoal da última, que lançaram as perguntas lá da última vez, então vou responder aqui já começando, né, o Fernando Henrique, ele pergunta o que eu acho do seu comissão, acho um excelente livro, muito bom, e aí ele comenta aqui que não acho que os métodos usados pela fraternidade muçulmana no livro, bem parecidos com os métodos dessa nova extrema direita mundial e brasileira, por exemplo, a invas em pautas como a volta do patriarcado, o ensino religioso nas escolas, universidades, bem como um certo flerte com a teocracia e o nacionalismo, sim, obviamente você encontra muita semelhança, até porque em geral os movimentos ideológicos, eles se assemelham, por mais que eles ousem dizer, falem aí, que tem ideias diferentes, que propõem coisas diferentes, mas no final das contas são todos muito semelhantes entre si, o submissão, acho que o mais importante que você tem captado, submissão ali, é, como o próprio livro da Mandício, como que um indivíduo, um indivíduo que preza pela liberdade, preza pelas, pela sua, pelo seu direito de escolha, sobre essas coisas todas, como que esse indivíduo, ele termina se submetendo a uma ideologia, porque ela, no final das contas, é ali que ele vai encontrar a sua segurança, né. Aí o Lucas, acho que ele está comentando aqui sobre o aniquilar, e eu vou comentar aqui, gostei das onças esotéricas do thriller político, que num determinado momento do romance me lembrou o From Hell do Moore e Campbell, o drama familiar com Alice Shakespeareanos e Dostoevskyanos, e a reflexão do Lebeck sobre o envelhecimento me faz enxergar um pó, uma ponte entre o romance e o amor do Haneck. Concordo com o José Lucas, é bem por aí mesmo, apesar de você notar aí que o Lebeck, ele está realmente muito empático com esses seus personagens, né. O Leonardo pergunta qual o meu livro favorito do Stephen King, se você tiver, é claro, acredito que seja, cara, eu acho que o Carrie, eu acho sensacional o Carrie e o Iluminato, seriam esses dois. Aí a Thais agradece aqui. Aí eu tinha comentado no programa lá anterior sobre a questão da faculdade, que se eu quisesse fazer uma, faria filosofia. E aí o Masterchef comenta, já pensou fazer a faculdade de filosofia agora? Acho que seu repertório e vivência tornaria a experiência mais rica. Cara, e aí teve um outro comentário de... que eu já vou chegar nele lá, depois eu volto. E aí eu respondo os dois ao mesmo tempo, mais fácil. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo pergunta em qual livraria eu trabalho. Trabalho numa livraria aqui em São Paulo chamada Livraria Mandarina, fica na Ferreira de Araújo, aqui no Baixo Pinheiros. O Marcos comenta sobre a questão do futebol, que eu tinha comentado que o futebol lembrava muito a questão da vida. Pois é. ele fala que nunca tinha pensado assim e o gosto pelo esporte é porque passei minha infância jogando, de maioridade à noite. E você acha que o Brasil ainda é o país do futebol? Eu acho que o Brasil ainda é o país do futebol, apesar da CBF, das confederações e de muitos times por aí não pensarem nisso. Mas é só você ver o quanto o brasileiro se diverte jogando bola, o quanto o futebol faz parte da presença, ele está presente no modo popular de ser do brasileiro, que o Brasil ainda é o país do futebol. Só precisa, como eu falei, a CBF e o pessoal que lida com futebol profissionalmente relembrar isso. Pedro Herringer Dio, não vejo você falar sobre videogames. Não curte? Seria maneiro de você falar sobre. Forte abraço. Cara, eu já comentei algumas vezes aqui sobre videogame. O meu principal problema com videogame é que eu gosto muito, só que eu demoro muito pra terminar os jogos. Estou, tipo, há um ano jogando Red Dead Redemption 2 e não acabo. Então, porque por conta da rotina de trabalho e outras coisas, não consigo jogar tanto. Eu realmente queria me dedicar mais ao nobre esporte do videogame, mas é um pouco mais complicado. Eu quero ver se eu dou uma melhorada nisso. Quem sabe pro ano que vem assim eu consigo articular umas coisas e fazer alguns programas sobre videogames. Eu gostaria muito, na verdade. Mas, infelizmente, né? Eu queria ser um... Cara, se eu pudesse ganhar minha vida só com o trabalho aqui do... Produzindo Cultura e tal, ia ser muito bom. Mas não dá, então a gente tem que se adaptar. O Lucas Rezende pergunta o que eu acho do obra do Cormac McCarthy. Cara, Cormac McCarthy é um, sei lá, talvez o maior escritor americano vivo ao lado de Thomas Pynchon e seguido bem de perto pelo Don DeLillo. É... Acho simplesmente fascinante. E, inclusive, estou com um novo livro dele, Passageiro, aqui na minha pilhinha pra ler agora no Natal, que acabou de ser lançado. E aí ele fala que está lendo o Meridiano de Sangue e achando incrível como descreve o oeste americano e a figura do Juiz Holden. Juiz Holden é um dos grandes personagens da nossa literatura e este oeste americano que o MacArthur recria, reinventa, reimagina, é realmente a terra desolada, assim, né? É o inferno puro. É estupendo. Eu recomendo ler muito o Cormac McCarthy mesmo. O Victor pergunta... me dá umas dicas de leitura, de como ler melhor, de como absorver mais do livro e como aproveitar mais a leitura. Estou lendo o livro que é Filosofar, do Joseph Piper. A leitura está sendo bem difícil, está bem travada. Cara, eu acho que, assim, algumas coisas que você tem que ter à mão pra leitura, especialmente pra leituras de livros um pouco mais densos, assim, tem um caderno pra você fazer anotações, questões e levantar coisas. Isso ajuda muito a fixar o texto que você está lendo e, mesmo que, de repente, você não fixe imediatamente, você pode depois retomar essas anotações e te ajudar a entender o que você leu. Obviamente, também tem uma questão aí de que existem leituras e leituras. A leitura de um romance é diferente da leitura de um livro de filosofia, que é diferente da leitura de um livro de... sei lá, de um gibi, né? Então, existem maneiras também de você abordar isso. Eu tenho um bate-papo aí, que eu fiz com o Gabriel Ferreira um tempo atrás, sobre conservadorismo, que pode ajudar bastante, assim, a entender, assim, como que você entende um texto, como que você pensa um texto. Esse programa é muito bom. Mas acho que essa é a primeira dica, de você ter um caderno pra você anotar, é muito boa. A segunda coisa é, se você tiver alguma... não sei se você usa a rede social ou não, mas um bom uso da rede social é você realmente, às vezes, lançar algumas coisas, lançar algumas ideias lá. Não pra que um milhão de pessoas leiam, mas, na verdade, pra que algumas pessoas leiam ou que pra você mesmo tenha esse hábito de conversar sobre o que você está lendo. Porque, às vezes, também, isso é uma excelente forma de você guardar o que você está lendo. É você trocar ideia com alguém. E, muitas vezes, você não tem uma pessoa diretamente, cara a cara, que você possa trocar ideia, mas a internet pode servir pra isso. Agora, sobre filosofia especificamente, eu acho que tem um livrinho que é fundamental que se leia, que é esse aqui, do Mário Porta, A Filosofia a partir de seus problemas, que foi, aliás, uma dica do Gabriel Ferreira. E este livro aqui é o livro que eu recomendaria pra qualquer um ler antes de começar a se debruçar sobre livros de filosofia. É um livro que ajuda muito justamente nesse ponto que você está falando aí. O Lucas pergunta o que eu achei do Aniquilar, do Lebec. Eu achei um baita de um livro. Ele concorda aqui que ele achou um livraço. É estupendo. Eu ainda quero tentar escrever alguma coisa sobre ele. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu achei um dos, talvez, o melhor livro do Lebec, dessa nova fase do Lebec, assim, né? Contando a partir, justamente, do Submissão, Plataforma, Serotonina e o Aniquilar. Eu acho ele um livro fascinante, assim. Realmente muito bom, com uma conotação espiritual muito forte e com uma empatia pelos personagens que eu acho muito tocante. O meu querido Fábio Cardoso, ele mandou uma pergunta aqui. Na verdade, não é exatamente uma pergunta. Ele pediu mais indicações sobre leituras de Natal, coisas de Natal, assim. Então, Fábio, vamos lá. Um filme que é extremamente natalino. O Mensageiro do Diabo, do nosso querido Charles Lofton. O único filme do Charles Lofton que ele fez. E O Mensageiro do Diabo, pra mim, é um filme extremamente natalino, porque ele realmente trata dessa angústia que antecede o Natal e de como essa angústia, esses momentos mais conturbados do Natal, tudo, eles antecedem a esperança. E O Mensageiro do Diabo, que talvez seja um grande filme pra se ver nesse período de Natal. Um compositor que eu acho que vale muito a pena vocês terem, assim, à mão, assim, pra ouvir na época do Natal também, é o Árvore Parti. Aqui eu estou com uma edição especial de uma obra dele chamada Tabula Rasa. Então, cara, basicamente qualquer coisa do Árvore Parti que você for ouvir nesse período de Natal é extremamente recomendado, porque é muito tocante, muito íntimo e muito espiritual, profundamente espiritual. Então, é legal também, de repente, ouvir um Árvore Parti nessa época do Natal. De livro, eu peguei aqui, esse aqui, Dois Caminhos e Uma Oração, na verdade, é um livro do Alberto Acunha Mello. Eu não sei se é muito fácil de achar, mas em especial por conta deste Oração pelo Poema, que é... Oração pelo Poema, que é lindíssimo e que talvez vale muito a... vale, talvez não, vale muito a pena ter ele também aí na cabeceira nessa época de Natal. E um Gibi, que também... Eu recomendoi um Gibi de outra vez, vou recomendar. Este aqui, o Super-Homem, As Quatro Estações. O Super-Homem, que é talvez um dos personagens mais... cristãos, já feitos nos quadrinhos, né? E com todo o sentimento de esperança, bondade e caridade que este personagem representa. E acho que nessa edição aqui do Super-Homem, As Quatro Estações, isso está muito bem representado. Então, seriam essas aqui as indicações de hoje. Naquele outro programa anterior, eu indiquei outras coisas também. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, podem dar uma olhada lá. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui que mandou comentário e tudo. O Thiago Gopper fala de que a Argentina está na final da Copa. Pior, Thiago. A gente já ganhou a porra da Copa. Que horror. E aí, enfim... É isso aí, Thiago. Fazer o quê, né? Ele fala que dá do jeito vibrante do torcido argentino. Ah, como é? Se o time está ganhando, a galera vibra mesmo. Enfim. Eu não quero mais falar dos bolutos. Chega. E aí, o Lim Nesset, ele faz um comentário aqui muito interessante, muito pessoal, assim, dele, falando sobre a questão dessa coisa de cursar com a filosofia e de que ele, depois de muitos problemas na vida dele, muitas questões, assim, ele terminou cursando filosofia na Universidade de Brasília. Então, assim, eu não vou ler o texto dele aqui, porque ele é grande e porque eu acho que vale a pena vocês lerem a lista que estão a entrar do Lim Nesset. Mas é muito tocante. E ele fala dessa... do caminho que levou ele a... depois de agora, com 30 anos de idade, e cursar a filosofia. Então, em primeiro lugar, parabéns aí, Lim, por ter tomado essa coragem, por ter feito isso. E aí ele deixa uma pergunta em respeito ao quadro civido. Quando você vem cursar a filosofia também? Pois é. E aí, respondendo também ao outro rapaz que tinha perguntado lá, é o seguinte, velho. Eu, infelizmente, por escolhas da vida, por coisas assim, eu hoje não consigo, eu não me vejo com tempo, não me vejo com capacidade até mental, física e tudo, pra conseguir me dedicar a um curso de filosofia, assim, com as coisas de trabalho, com experiências pessoais, tudo. Então, infelizmente, é algo que eu não vou conseguir fazer agora, e vai ser complicado, assim, mesmo. Parece desculpa, mas não é, porque quando chega uma certa idade, assim, que você já passou por um monte de coisa, e que você, de certa forma, você tem o seu caminho já meio que traçado, então, infelizmente, a filosofia vai ficar sendo só essa coisa meio amadorística mesmo, assim, por puro prazer, puro diletantismo que eu vou estudando, e também, sei lá, foram escolhas, foram escolhas. Então, fica aí, na verdade, a minha admiração por vocês que seguem esse caminho, que ousam seguir esse caminho, que eu acho que é uma coisa muito especial de se fazer, assim. Não só fazer uma faculdade, mas fazer uma faculdade de cinema ainda. Enfim, gente, eu acho que vocês têm um futuro brilhante aí pra seguir. Não brilhante no sentido de sucesso, lá, mas brilhante no sentido de, pô, de terem caminhos que vocês estão escolhendo. Acho que isso que é importante. Eu acho que, de certa forma, eu, durante um tempo, achei que eu tava escolhendo os meus caminhos, mas não foi bem assim. Hoje me arrependo de algumas coisas, tudo, mas, enfim. Já fico feliz de conseguir produzir aqui o bunker de poder compartilhar algumas coisas com vocês e de torcer muito pra que vocês encontrem os caminhos certos. E pra fechar esse programa, como é um programa de Natal, eu queria ler justamente um poema aqui, o último poema aqui do Alberto Cunhamelo, que é este aqui. Senhor, nesta manhã de outubro, ainda com o jeito de quem ia reiniciar longa viagem, meu poema chegou ao fim. Agora, todo o meu trabalho é procurar uma palavra que te agradeça humildemente todas as outras que me deste. Entretanto, nem mesmo isso posso sozinho conseguir. Dá-me, Senhor, esta palavra, antes que chegue o último verso. Que ela se espalhe como as brisas dentro das minas, de repente, e una-se sólida na hora em que apertar a tua mão. Quero morrer, quero alcançá-la, e já começo a persegui-la como se fosse uma serpente que fugisse com minha morte. É isso, gente. Um Feliz Natal para vocês, um Feliz e Abençoado Natal para vocês, para a família de vocês. Carreguem a esperança dessa data no coração de vocês ao longo de todo o ano, de toda a vida, e que Deus os abençoe. Até a próxima, que é na semana que vem. Um abraço.